E aí, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Como é que estão passando aí nessa quarentena? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Como vocês sabem, o nosso prazo de permanecermos em quarentena foi prorrogado e nós como escola estamos seguindo as instruções, tanto do Ministério da Saúde quanto dos nossos governantes. Mas pessoal, quero dizer para vocês que estou sentindo muita falta de vocês, sentindo falta de nós estarmos na sala de aula, de termos nossos contatos pessoais, das nossas conversas, brincadeiras, de poder estar esclarecendo a dúvida de vocês pessoalmente. Mas felizmente nós seguimos aqui com a nossa plataforma do eClass, onde nós vamos ter a oportunidade de dar continuidade aos nossos estudos de forma remota. Então, vamos continuar então? Let's go! Hello, boys and girls! Olá, meninos e meninas! Bem, turminha, hoje nós vamos revisar então os numbers, 1 to 10, de 1 a 10, certo? E nós vamos treinar aqui através de um game, de um jogo bem legal. Vocês podem fazer também em casa com a ajuda do papai e da mamãe, certo? Vai aparecer então algumas figuras. And we have to count how many. E nós iremos contar quantas tem de cada imagem, certo? Let's go! So, how many can you see? Quantos você consegue ver? Então, ali nós temos os numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's count! Vamos contar então? How many robots can you see? Quantos robôs você consegue ver ali na telinha? Será que é 1, 2, 3, 4, 5, or 6? Vamos ver quantos tem? How many? So, we have 3 robots. The number is 3. Número 3. Então, nós temos 3 robôs aqui na nossa telinha. Agora, how many cars can you see? Quantos carrinhos vocês estão vendo aí na telinha? Let's count! Será que é 1, 2, 3, 4, 5, or 6? Let's see! Vamos ver então? We have 2 cars. Tem 2 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kites. Now, how many balls can you see? Agora, quantas bolas tem aqui? Será que tem 1, 2, 3, 4, 5, or 6? We have 5 balls. 1, 2, 3, 4, 5 balls. How many dolls can you see? Quantas bonecas tem agora? Será que é 1, 2, 3, 4, 5, or 6? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, or 10? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, or 6, 7, 7 instruments. How many soldiers can you see? Quantos soldadinhos tem agora? 7, 8, 9, or 10? 10 soldiers. We have 10. Tem 10 soldadinhos. Very good, galerinha. Pessoal, agora a teacher vai mostrar para vocês a segunda parte da nossa aulinha. Bem, galerinha, agora para vocês treinarem os numbers com a ajuda do papai e da mamãe ou de alguém da sua família, vocês irão jogar este game aqui. Vocês podem usar os seus feet, os seus pezinhos para estarem jogando. O nome desse game é Bumble Gun in a Dish, que significa chiclete no prato, tá? Essa seria a tradução do nosso jogo, certo? Então, aqui eles vão mostrar como que vocês deverão fazer essa brincadeira. É só cantar a musiquinha Bumble Gun, Bumble Gun in a Dish. No caso seria chiclete, chiclete no prato, quantos pedaços você vai querer? Então, a pessoa que cair nessa vez vai ter que dizer um number 1 to 10, um número de 1 a 10. E você vai contar nos feet, nos pezinhos, e o pezinho que cair o número vai ser eliminado da brincadeira. Vamos conferir então como é que funciona? How many pieces do you wish? I wish for 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, come on. Bumble Gun, Bumble Gun in a Dish. I wish for 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, bubble Gun, Bumble Gun in a Dish. How many pieces do you wish? I wish for 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, baby. Bumble Gun, Bumble Gun in a Dish. How many pieces do you wish? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouch! So, boys and girls, this is it for today. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês possam brincar e se divertir muito com o game Bumble Gun in a Dish. Bye, bye!